Oi meus amores, estamos aqui novamente no início do nosso ano letivo, nós tivemos uma aula bem bonita E assim vocês estão se lembrando? Pois é, hoje é dia 19 de outubro, é dia de aula de ciência, segunda-feira é dia de aprender um pouco mais E no nosso livro didático nós estamos trabalhando sobre higiene, cuidados com o nosso corpo E agora nessa aula nós vamos aprender sobre um cuidado essencial com o nosso corpo Que é a alimentação, nada melhor para cuidar do nosso corpo do que se alimentar bem E o que é se alimentar bem? Esse conteúdo está no nosso livro didático, nas páginas 133 a 140 nós vamos falar da alimentação, nosso livro didático de ciências O que eu devo saber sobre a alimentação professora? Que é a alimentação, é o que nos mantém de bem, se eu não comer, eu vou desidratar, eu vou morrer E o principal alimento do nosso corpo é ó, água E com esse calor, hum, ela faz tanta falta, eu vou até me hidratar um pouquinho aqui Está geladinha, que delícia Gente, esse alimento é o alimento principal do nosso corpo, sabia? Tomar muita água A água, ela hidrata o nosso corpo, ela mantém o nosso corpo saudável E ela faz a limpeza do nosso organismo, jogando para fora tudo aquilo que não presta, que não é bom Então use bastante água, tome, beba bastante água Mas aqui entre tantos alimentos, já que vamos falar da alimentação Precisamos explicar cada um deles o que é uma boa alimentação José Renato e Estérezinha sabem disso, né José Renato? Olha, vocês têm uma alimentação nota 10 Quem aí tem uma alimentação boa, posta lá no Instagram Faz uma foto com o seu prato, com o seu café da manhã Ou com a janta, com o almoço, café da tarde Coloca lá para a gente ver como sua alimentação é saudável O José Renato já fez isso para a gente, ele é Estérezinha Então hoje nós vamos trabalhar aqui, ó Alimentos que são saudáveis, mas tem alimentos também que não são E no início do nosso ano letivo, como eu disse, nós falamos Que os alimentos saudáveis são aqueles que vêm diretamente da natureza e não tem agrotóxicos Não tem nenhum tipo de remédio aplicado ali para o alimento crescer Ou para o alimento não ter pragas Então assim, mesmo sendo natural, tem coisas que tem muito agrotóxico Agora nós vamos iniciar pela péssima alimentação Ah, José, começa pela boa Ah, será? Não, vou começar por aqui que faz mal à saúde Olha do meu lado aqui Eu sei que vocês devem estar lembrando de um momento delicioso Que é a hora do nosso lanche A hora do recreio Mas aqui, ó, trouxe um tanto de coisas que vocês compram Mas que não faz bem para a saúde A gente não tem que comer muito e nem todos os dias Quer dizer, mas eu gosto, eu nunca vou poder comer Você pode sim, só que você tem que saber dosar A alimentação do seu corpo, ela tem que ser toda dosada Até aquilo que é natural demais também vai fazer mal, né? A gente tem que alimentar nas horas certas, nas horas corretas De acordo com a necessidade do nosso corpo Se eu sou pequeno, eu não posso colocar aquela serra de comida Aquele pratão de lasanha, arroz, muita carne Não, não, não Eu vou substituir o excesso por aquele que é natural Por uma alface, por uma couve, né? Um tomate Olha, tem aqui na nossa mesa Então vamos lá Vamos começar pela alimentação que faz mal Tudo que tem muito açúcar e conservante Olha aqui, olha, completo Pirulito que vocês amam comprar Muito açúcar, muito conservante Esse pescoço de girafa Que tem gente que come o inteiro, de uma vez Faz muito mal Cuidado, não pode comer muito Muito açúcar, né? Muito conservante Essa delícia dessa lucida de chocolate Que todo mundo ama Mas cuidado com isso aqui Olha, não pode ser todos os dias Aqui nós temos uma balinha A tia Zé, essa pode? Porque ela é pequenininha, né? Não faz muito mal, não Ela tem muito açúcar também Faz mal, sim Então tem que saber dosar De vez em quando, posso Todos os dias, jamais Corte, ó, tesourinha E tenho também aqui Coca-Cola Ah, tia Zé, Coca-Cola é saudável Eu amo Coca-Cola Até a professora gosta Sabe o copo da tia Zé? Vocês estão lembrados do nosso copinho? Era a minha garrafinha de água Que vocês enchiam pra mim E o meu copo Mas o meu copo Ele só é o copo da Coca-Cola Mas nele Sabe o que eu coloco, ó? Chá E de preferência Eu vou lá na minha horta Que a Estéia de Zé Renato Também conhece Pego tudo que é natural E faço aquele chá delicioso Olha, eu já tomei esse aqui Cheio de chá hoje Olha que maravilha Mas trouxe pra vocês Que tem assim um sachê Que você também pode usar Que é saudável, tá? A Coca-Cola Ela contém tanto conservante Que ela estraga os nossos ossos Ela estraga o nosso estômago Causa gastrite nervosa Enfraquece os ossos Enfraquece os dentes A Coca-Cola tem inúmeras coisas Se eu for citar aqui A gente nem bebe mais Se você quiser fazer um teste Pegue um pouco de Coca-Cola Pegue algo que tem ferrugem Algo de ferro Papai e mamãe sabem o que é Que tá enferrujado Coloca a Coca-Cola Tira todo o ferrugem Tá vendo? Já imaginou o que isso faz Dentro do nosso estômago Dentro do nosso organismo Com os nossos ossos Misericórdia Trouxe também aqui O suco de caixinha Tia Zé Mas esse é natural de caixão Mas ele tem muito açúcar E contém conservante Eu vou ler a data de validade Pra vocês E vou mostrar aí Pra vocês verem Quanto tempo que isso dura Para e pensa Foi fabricado dia Seis do treze Não A data de fabricação Não está Pera aí Foi Ele vale até Quinze do oito De dois mil e vinte e um Vamos calcular a partir de hoje Quinze Nós estamos em dois mil e vinte Quinze do oito De dois mil e vinte e um A partir de hoje É quase um ano Gente Dá pra ver aí? Olha Se eu faço um suco de caju E coloco na geladeira Dois dias no mar Você vai estar azedo Se isso aqui dura Isso tudo Imagina a quantidade De conservante Que não tem aqui E ele tem muito açúcar Mas eu nunca vou poder tomar Pode Saiba dosar tudo Evite Se Deus quisesse Que a gente tomasse suco Ele tinha feito Um pé de suco Lá na natureza Vocês já viram A melancia Ela é puro suco Quando você chupa a melancia Que delícia Ela dissolve na sua boca Vira suco Mas Deus não fez Um pé de melancia Pingando água Lá pra gente tomar Tá vendo? Deus não fez um pé de laranja Pingando gotinhas De suco de laranja O suco está dentro da fruta Que tal então A gente substituir, né? Aqui eu trouxe pra vocês Essa embalagem Olha De extrato de tomate Tia, minha mãe Faz uma macarronada Que é uma delícia Amo o macarrão Que a minha mãe faz E ela coloca Ai tia Um sachê desse Todo dentro da macarronada Tia, mas é culpa de tomate Tá escrita que é natural É culpa de tomate Sim Mas ela também tem Prazo de qualidade Quer ver? Gente Nove de dois mil e vinte e um Que vai vencer Olha Imagina quanto conservante Que não tem aqui dentro Pra durar esse tempo todo Amassa um tomatinho E coloca lá na sua geladeira E faz o teste Com três dias Ele vai dar mofo Bolou Vai azedar Vai estragar Então isso contém Conservantes Que faz mal Pro nosso corpo Estou matando Meu corpo Cada vez que eu vou Ingerindo tudo Ó Que não é bom Agora vamos Pra alimentação saudável Já falamos aqui Que nem é bom, né? Então vamos Pra alimentação saudável Olha aqui O que eu tenho De primeira mão Gente Tomatinho Olha que delícia Fala sério Isso daqui é muito gostoso A gente come até puro Igual a gente come a maçã Isso aqui faz muito bem Pra saúde Use bastante Olha aqui Cheiro verde Quem gosta de cheiro verde? Cebolinha Salsinha Que delícia Tia Zé Coentro Hortelã Tudo que é cheiro verde É tão bom Então vamos usar, né? Usar mais isso daqui, ó É uma delícia A Eliane usou isso aqui Pro nosso almoço E eu peguei um pouquinho Pra trazer pra vocês Olha que legal Use bastante Sua comida Vai ficar saborosa Faz muito bem Pra saúde Principalmente a salsinha, tá? Olha É um anti-clamador natural Tira dores Tira inflamações Excelente Na nossa cesta linda aqui, ó Tem várias frutas E tem aqui Ovos Quem gosta de comer ovo? Gente, eu era apaixonada Eu sou, né? Mas agora eu não posso comer Porque ele me causou alergia Mas isso aqui Tem uma vida aqui dentro É daqui que sai a vida? Daqui sai o pintinho Olha que legal Tem uma vida aqui dentro Então faz muito bem pra saúde Evite fritar Coma Cozido Vai fazer muito bem pra sua saúde Coma todos os dias Um ovo cozido com sal Olha, você não vai ter problema de visão Você não vai ter problema de memória Olha que maravilha Alimentação saudável Aqui eu trouxe pra vocês Na nossa cesta Vou pegar aqui bem pertinho Olha Banana O limão A mexerica A manga A maçã Tudo que tá aqui dentro É muito saudável É muito bom pra nossa saúde Mas só tem isso Professora Não Se a tia Zê fosse trazer tudo Eu ia ter que montar Um sacolão dentro da escola Não dava, né? Mas nós temos outros alimentos Que fazem muito bem Temos também A carne Que são as proteínas Também Nós podemos comer carne Mas tem que saber comer carne Evite aquelas gordurosas Fritas, né? Vamos comer uma carninha mais saudável Tá bom? De onde vem o meu alimento? Da natureza eu retiro Olha Tudo isso Que maravilha Ah tia Eu retiro da natureza Coca-Cola Eu nunca vi um pé de Coca-Cola Industrializado Tia Lá da natureza Eu retiro Esse doce Eu nunca vi um pé de doce na natureza É industrializado Então os produtos industrializados Passam por esse processo Que leva muito conservante Não faz bem a saúde Então evite, tá? Então na nossa aula de ciência Está mostrando tudo aquilo que faz Bem Pro nosso corpo manter saudável Afinal ele vai ficar saudável Se eu cuidar bem dele Da minha aparência, né? Da higiene do meu corpo Retirar as bactérias Quando a gente toma aquele banho Lava o nosso cabelo Cuida das nossas unhas Tá? E cuida da nossa boca Tudo isso traz pra gente O corpo saudável Mas para dar força e vida A esse corpo saudável E manter essa saúde Eu preciso saber alimentar Tá bom? Não se esqueça desse recadinho da professora Vem agora a professora Maria Ela vai ler com vocês Uma página de atividades simples Bem simples Bem simples E tem uma outra página lá Que é bem pessoal Que vocês vão fazer Tá bom? Beijinhos Cheguei Tia Zê falou Uma coisa maravilhosa com vocês Aqui agora Isso aqui Olha que coisa mais gostosa Que assunto maravilhoso Que a Tia Zê trouxe Agora nós vamos partir pra atividade Vamos fazer com bastante capricho Eu tenho certeza que vocês vão Arrasar na atividade Página 140 Nossa atividade Olha que legal Nós temos uma atividade Que é pleta de coisa gostosa Pra fazer A questão número 1 está dizendo Observe os alimentos abaixo E identifique a origem deles Animal ou vegetal Depois faça uma lista Com outros alimentos Que tenham a mesma origem Primeiro quadradinho Aqui vocês tem um desenho Um morango Que eu sei que muita gente gosta De morango Suco de morango Bala de morango Tudo de morango O morango ele é animal Ou ele é vegetal? Fica aí a perguntinha Do outro lado nós temos Queijo Hum que delícia Adoro queijo Sou um ratinho praticamente Todo queijo que eu como É animal ou é vegetal? Ih tia Fiquei na dúvida Vai ter que perguntar O papai e a mamãe Pra responder essa daqui Essa gera uma confusãozinha Mas eu sei que vocês vão acertar Na número 2 Está falando pra vocês Observar os alimentos Que estão sobre a mesa E fazer o que se pede Letra A Contorne de verde Os alimentos de origem vegetal Tudo que vem Do vegetal Das plantinhas Contornar de verde Letra B Contorne de marrom Os alimentos de origem animal Tudo que vem do animalzinho lá Carne O que vem Outras coisinhas aí Senão vou dar dica pra vocês Vou dar resposta Dessa aqui Vai lá E contorne de marrom E por último Na letra C Contorne de vermelho Os alimentos Que passaram Por um processo De fabricação Lembra aquela hora Que a tia Vocês falou Dos produtos Que eles são feitos Industrializados Tipo a Coca-Cola Já tenho quase a resposta Pra vocês Esses são os industrializados São esses que vocês vão Contornar de vermelho Prestem bastante atenção A 141 Tia Z falou Que é bem pessoal E é realmente pessoal Até demais É coisa que a gente vai Ficar sabendo de vocês Estão perguntando Da alimentação de vocês Cada um alimenta De um jeito Cada um tem um jeito Um horário pra comer Então vocês vão lá E vão anotar bonitinho Se tiver dúvida Papai e mamãe do lado Pergunta pra ele Pai que horas Que a gente faz isso Pai que horas Que é aquilo Pai que é o pão Que é aquilo Pra não errar Façam com bastante atenção E por hoje É só Ficarmos na sala de ciências Beijo E boa alimentação Pra vocês Tchau